De uma semana pra cá, alguma coisa que você tinha muita certeza mudou? E a sua visão sobre um ou outro peão, se era boa ficou ruim, se é ruim ficou boa, como é que tá o Cauê uma semana após a eliminação? Ah, Cinti, eu sou um pouco teimoso, sabe? Mas assim, falar que mudou, mudou, não mudou, cara. É porque não mudou muito a minha visão sobre as pessoas. Obviamente eu vi que o Sasha não tava errado que nem eu imaginava que tava lá dentro, só que a minha opinião sobre ele continua mesmo, eu já gostava dele, entende? Por isso que eu falo que não mudou. Eu sempre gostei do Sasha, aconteceu um desentendimento na segunda roça entre eu e ele, que ele fez uma formação pra sobrar eu e o Yuri e o Gui, no resto tá um lá e tal, ia sobrar um de nós três, e pô, isso que me deixou satiado. Aí no dia que eu fui ver que eu vetei ele da prova lá, cara, eu vetei, eu ainda falei com ele um dia, eu falei, ó irmão, se eu tiver que fazer alguma coisa vai ser por questão de estratégia, você sabe que eu gosto de você, não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com a nossa relação. Mas eu falo, não mudou, porque a gente sempre teve um carinho, uma troca muito grande ali, a gente sempre falou que a gente ia atuar junto, fazer várias minisséries, eu ia trazer ele pra fazer as minisséries verticais que eu trabalho, então, cara, mudar, mudar, não chegou a mudar não. Nem sobre outros piões. Mas eu fiquei feliz que, pô, ele tá favoritaço, sabe? Ele tá muito bem. Mudou a minha visão porque eu achava que lá dentro ele não tava sendo bem visto, só que quando eu saí e vi que ele tá, pô, grandão, eu fiquei felizasso por ele. E o Zé Love, você também tinha um embate direto e não curtia. Ao sair e se deparar que o Zé Love, na verdade, é o primeiro favorito. O Sasha conquistou esse favoritismo em virtude de várias circunstâncias. Até você, de alguma forma, pode ter... Com certeza, eu dei uma ajudada forte. Não era a sua intenção, de alguma forma. E quem disse que não era? Ah, delícia, delícia. Tudo pensado, meu parceiro, eu queria que ele ganhasse. Fala aí, Brasil. Mas e do Zé, se deparar com esse favoritismo, já que na primeira semana, eu sei que você subiu lá do Paiol, aliás, do próprio Paiol, você já falava bem do Sasha, em virtude da profissão e tal. É muito doido, mas acaba sendo... Caramba, você assistiu bem, na verdade. É o mínimo, né? Pra gente poder trocar uma ideia legal. E aí, lá em cima, na primeira semana, como que o Zé Love conquista o favoritismo? Também, por 12 votos, colocando o Zé como um agressor, que ele não é. Não há elementos pra isso. Como é que, ao sair, você fala, caraca, o Zé tá bem na fita. Como é que você recebeu isso? Eu recebi super bem. Na realidade, quando eu estava lá, eu já sentia que ele era favorito. Então, tipo assim, não foi uma surpresa. Eu só sentia que ele era grandão, pô. Por quê? Por quê, Cauê? Cara, primeiramente, porque ele realmente tinha votado da roça com o Sasha. E, pô, querendo ou não, os argumentos que foram utilizados pra ele sair, eram fortes. Se a história realmente fosse concretizada e a gente tivesse aquela visão, realmente o público estivesse entendendo o que a gente entendia, ele ia sair. Entendi? Então, a gente já sabia. Só que eu e o Zé Love, cara, eu gostava de irritar ele. Não era briga. Tipo assim, obviamente, ele pegou em alguns pontos que me machucou e me desestabilizou lá. É, ele trouxe uma calícia. Só que a minha briga com ele, cara, não era uma briga. Porra, não sei o quê, vou guardar a mágoa pro resto da vida do cara, não, cara. A gente até conversava entre as provas. A gente tinha uma trocazinha ali, sabe? Mas, só que, cara, lá dentro a gente tem que ficar esticando treta que a gente não quer, entende? Eu não sou uma pessoa que gosta de guardar ranço, mágoa. Eu acho que quando você guarda um sentimento ruim por uma pessoa, faz muito mais mal pra você do que pra ela. Então, tipo assim, porra, o Zé Love, cara, lá dentro era jogo, a gente brigava lá. Não guardo nada, de nenhum rancor contra ele. Nem de ninguém? Não, de ninguém, gente. Não tem que ficar guardando rancor, não. Jogo é jogo. Aquilo ali é um pedaço pequeno da nossa vida. Isso que o pessoal aqui fora não entende. O pessoal acha que aquilo ali é tudo a gente, não sei o quê, cara. E não é. Ali dentro tem pessoas que, porra, passam muito dos limites porque tá numa situação diferente. Tem pessoas que acabam se diminuindo muito porque também tão passando por muita situação. Cada pessoa ali dá de um jeito diferente. E eu, cara, quando eu comecei a me soltar, comecei a brigar. Eu comecei a brigar com o Zé Love, depois briguei com o Sidney e com a Su. Briguei com o Zé Love de novo. Aí estavam me chamando de garoto de problema. O pessoal lá que eram meus amigos lá e falaram pra eu parar de arrumar briga. E aí eu falei, cara, como eu sou uma pessoa que aqui fora não fico arranjando briga com todo mundo, por que que eu tô arranjando aqui dentro? Porra, mas aí isso aí me fez muito mal, porque eu comecei a guardar muito sentimento, muita coisa. Eu queria ficar... Porque lá a gente não tem nada pra fazer, Cíntia. Tipo assim, não tem nada pra fazer. Então, cara... Quer dizer, tem os afazeres com os bichos e tal, mas eu entendo o tempo ocioso é grande. É muito tempo ocioso. Mas esse tempo ocioso, e mesmo com a dificuldade de leitura, lógico que seria cruel da nossa parte, queria que vocês lá dentro tivessem a mesma leitura que a gente. Isso não existe. Não existe. Porque vocês não têm acesso às informações que a gente tem. Mas você mostrou-se agora um menino inteligente, ou seja, o Zé Love volta diante de tantos apontamentos. É sinal que alguma coisa tá errada. Depois tem outra. Então existem formas da gente fazer a leitura do jogo. Dá pra recalcular? E se dá, por que você não fez? Cara, assim, na realidade, vai muito numa questão... Cara, a realidade é o quê? Eu tinha que ter briga com alguém, gente. Não tinha como. Mas por que isso era uma cobrança sua com você pra não ser planta? Não, não é briga, briga. Quando eu falo... Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito fácil de todo mundo, assim. Eu sou uma pessoa que faz a verdade. Tanto que as pessoas que gostavam de mim, gostam muito de mim. Só que aí logo de cara, quando eu chego, teve aquele embate do Zé Love com a... Suelen. Não, com a Larissa. Eu não vi o da Suelen. Da Suelen você ainda tava lá embaixo. Eu tava no paiol. Eu cheguei, eu já achei pesado. Eu falei, beleza, eu preciso me posicionar, vou ficar... Eu não acho coerente, eu tenho certeza que o Zé Love não grita assim com a mãe dele, com a mulher dele. Que é uma coisa que você só fala, infelizmente, é errado, né? É, mas eu sei que ele não gritava. Aí eu falei, pô, vou me posicionar. Só que eu fiquei muito esperando do Zé Love aquela semana um posicionamento. Pô, eu errei, desculpa a Larissa. Eu fiquei esperando... Mas é ela que vai pra cima dele, Cauê. Se ela foi pra cima dele, só que ela, no começo da conversa, eu tava do lado. Ela falou, pô, Zé, você não pode ficar gritando assim, mandando as pessoas tomarem naquele lugar. Ela que falou isso. Aí ele já tava falando alto porque ele já tava estressado. Aí começou e virou uma bagunça lá, né? E, infelizmente... Então não dá pra recalcular.